é isso aí galera mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar aí pra vocês a pedido de inscritos galera como baixar o emulador javas aí para o psp queria agradecer aí galera todo mundo deixando aquele like está compartilhando ajudando o canal cara tem muito agradecer são cinco mil inscritos mas graças a deus meus inscritos são de qualidade galera estão sempre comentando somando aí e dando sugestão inclusive foi uma sugestão de vários inscritos então hoje vou mostrar pra vocês o emulador javas para o psp beleza vou eliminar ele aqui como sempre como sempre galera tudo que eu trago no canal já deixo e mastigadinho pra vocês é um emulador meio chatinho digamos assim pra configurar mas vou tá deixando ele aí pra vocês é já configurado né vamos passar aqui no computador ajustar aqui na melhor forma chegando aqui no computador como sempre vai estar extraindo esse aqui no arquivo vou extrair aqui pra minha vez trabalho mesmo e mais um emulador aí galera o nosso psp agora ele vai tá conectando aí o nosso psp né no computador vou espetar o cabo aqui no meu psp e vamos lá o show é isso aí galera chegar um psp é aquele velho esqueminha quem é inscrito meu antigo já até sabe né galera psp psp vamos mover e esperar galera só isso vou mostrar como sempre pra vocês no final aí como ficou no psp e com configurar ele no psp galera tá como vocês achar o jogo e tal como ele funciona eu vou dar a minha opinião sobre o emulador valeu agora aí pra fechar já tá pronto vou mostrar pra vocês aqui no meu psp isso aí galera chegando no nosso psp a gente vai tá vindo aqui no cartão de memória tá aqui ó o nosso emulador então galera basicamente é pelo que eu vi dele é um emulador aí digamos que ele é mula aparelhos celulares antigos galera a gente pode se dizer que é um emulador que é praticamente um emulador de android aí só que só roda jogos assim de celulares antigos tá bom galera aqui ó tá aqui ó o nosso emulador a gente vai tá vindo aqui apertar bola bolinha beleza galera aqui a gente vai tá apertando aqui ó pra procurar né o nossos jogos vamos vir aqui apertar bola aqui galera aqui galera a gente vai tá vai ter que tá procurando os jogos beleza a gente vai ter que tá vindo nele onde que pastinha psp games tá aqui ó tá aqui ó a pasta dele as rums galera os nossos jogos aí ó beleza galera então é só vocês fazerem isso aí aqui eu deixei algumas rums aí de teste aí pra vocês beleza vamos botar botando aí testar aí pra vocês o resident evil 4 galera pro emulador javas aí pra psp tá tipo cara tá mais ou menos bicho já peguei emuladores melhores digamos assim aqui a gente tem uma vários aparelhos acaba quase que eu solto um palavrão aqui isso aqui tudo galera são aparelhos aqui ó motorola sony sei lá o que Nokia tá no resident evil cara vou tá colocando Nokia vou tá colocando esse aqui ó ele vai fazer a emulação desse Nokia eu quero que meu PSP faça a emulação desse Nokia pra mim conseguir jogar o resident evil lembrando que cada jogo galera cada jogo pode funcionar melhor você dependendo aí do que vocês for emular beleza eu vou tá emulando esse Nokia aqui mesmo ó vocês podem ver o jogo tá aí ó ó galera dessa vez aí realmente não tem cabo é o Resident Evil 4 mesmo tá botando em grey né claro pode estar escolhendo pode estar escolhendo o som sem som esse aqui parece tipo o modo é mercenários parece até adusivo ele pula no X ele pula no X rotação da câmera ele anda anda aqui tá as armas beleza cadê o zumbi olha o zumbi ali tira tira galera realmente os gráficos não são bom dá um pouquinho de lag mas pelo fato de muitos inscritos aí pedirem pra mim tá trazendo resolvi tá trazendo aí tá mostrando aí pra vocês a como usar o emulador javas aí pro PSP beleza galera então esse foi o vídeo de hoje queria avisar aí pra vocês todo vídeo novo eu tô botando lá no Instagram valeu todo mundo tá curtindo lá tá seguindo lá também a gente no Instagram galera conteúdo novo eu lanço primeiro no Instagram